Bom, galerinha, se você gosta de Pokémon XY Não esquece de se inscrever no canal Cicando no botão de inscrever-se Pra você não perder nenhum vídeo E também de deixar o like pra sair e continuar Que só vai continuar se você deixar o like, demorou? Então, meu, fique com o episódio de hoje Que foi o segredo do Ash, mano Espero que vocês curtam e apoiem aí embaixo Com o like favorito, demorou? E é isso aí, galera, então se inscreve no canal Deixa o like e vê os vídeos de hoje, demorou, galera? Então é isso aí, fique com o vídeo e é no... Ai, dormi hoje em casa e eu vou passar um pouco na cidade Pra ver a Bonnie Ai, ai, eu tenho que continuar a minha jornada Pelas minhas insígnias, né? Não posso me esquecer disso, mas... Ei, ei Oi, Bonnie Onde você tava? Nossa, calma, 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 calma De onde você tava? Ai, calma, 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 meu Deus do céu Você sumiu e não me falou nada Ai, eu fui tirar um dia pra mim ontem Como assim tirar um dia pra você? Você tinha que me falar, né? Ai, eu fui tirar... Trouxa Nossa, não precisa ofender Ai, tá, eu fui tirar um dia pra mim Eu fui em alto mar, fui em umas montanhas Eu queria relaxar um pouco a cabeça Ai, meu Deus, hein Você podia pelo menos me avisar Você me deixou preocupada Ai, você achou que eu ia fazer o quê? Sumir? Sim Você achou que eu ia sumir? Eu achei Você me deixou do nada Ai, meu Deus do céu Tá E que história é essa de Mei aí que eu não tô sabendo? Nada, não Nada, não? Como assim nada, não? Você me deixa um recado lá e fala que é nada, não Não foi nada A Mei é uma... É um Pokémon meu Pokémon seu sim Você acha que eu não sei quem é a Mei, né? A Serena mó falava mal dela Ah, minha mãe é a bocadela, né? Você ficou brincadeira disso? Também Por quê? Que Mei, o quê? Você não vai ver nem nenhuma Mas eu vou ter que ver ela Por quê? E eu vou ter que falar com ela Por quê? Porque ela é minha amiga Amiga, né? Não conheço esse tipo de amiga Ah, você tá com ciúmes? Não Certeza? Sim Então vem aqui Aqui aonde? Ai, meu Deus do céu Você tá com ciúmes sim Não Ai, meu Deus do céu Tá, você achou mesmo que eu tinha sumido ontem? Lógico que eu achei Você saiu e não falou nada Totalmente nada É, eu fui fazer umas coisas Que coisas? Você tem que capturar uns Pokémon novos aí Que Pokémon? Me mostra Por enquanto ainda não Vamos pra cidade Não, não, não Me mostra Não, não Vamos pra cidade Me mostra logo Não, não, não Escuta aqui Eu já tô bravo com você Você não quer mesmo me mostrar esse Pokémon? Por que o Pokémon faz tanta diferença? Porque eu tô pedindo pra você me mostrar Nossa, você até ficou mais bravo Sim, você não quer me mostrar mais nada Tá, eu tenho uma coisa pra te falar antes O quê? Eu menti um negócio pra você Que negócio? Nada, não Não, agora você vai me falar Lembra que o Clermont tinha feito a Pokébola lá E... Ele te deu uma só? Lembro Ele me deu uma também Ai, e por que você me mentiu isso? Porque eu não queria te mostrar o Pokémon que eu ia tentar capturar Que Pokémon? Eu não posso mostrar Ai, meu Deus do céu Que Pokémon que é? Eu não posso te mostrar, Bonnie Ai, então você não vai me mostrar mesmo? Eu não posso te mostrar Pode sim Pokémon é seu Tá Eu vou mostrar Mas você tem que prometer Que você não vai contar pra ninguém Tá Então me mostra, né Senão daí não tem como, né Eu sabia que Pokémon que é Tá Mas você não pode contar pra ninguém Tá Eu não vou contar pra ninguém Jura? Nem pro meu pai Nem pra minha mãe Nem pro seu pai Nem pra ninguém Tá Ai, tá bom Ai, três, dois, um Meu Deus Então é você mesmo E o que? Não gostou do meu Lug? O seu escolhido Ah, lógico que não Eu só capturei um Lug E um Pokémon lendário Ah, eu sei que ele é um Pokémon lendário Mas ele é muito legal, não é? Você precisa contar isso pro seu pai Não vou contar isso pro meu pai Você precisa contar pro seu pai Seu pai precisa saber disso Eu não vou contar pra ele Me dá um motivo bom pra você não contar Por que não? Por que não? Por que não? E o Lug O Lug não quer que ninguém saiba também Mas você precisa Ai, você precisa contar pro seu pai Pra sua mãe Pra um dos dois Não, eu não vou contar Eles vão começar a ficar preocupado Com esse negócio de profecia aí Que eu sou o garoto Que vai controlar o lendário Eu não sou nenhum Você Você é o garoto da profecia? Você não tá vendo? Todo se encaixa Lógico que não É que aí o Lug é A pessoa usei a Pokébola Não Todo se encaixa Todo se encaixa Meu Deus Ai, meu Deus do céu Lá vem você Com esse negócio de louco agora Ai, meu Deus Meu Deus Você precisa contar pro seu pai Não vou contar pro meu pai Você vai contar pro seu pai Senão eu vou contar pro seu pai Você prometeu que você não ia contar pro meu pai Mas você precisa Isso é algo muito sério Não é O Lug não quer que ninguém saiba Mas o seu pai precisa saber Não, senão é que o Flair vai vir atrás de mim A gente vai ficar quieto Ei, o Lug Né, Lug Mas o seu pai não vai contar pro Equipe Flair, né? Não, mas se alguém souber Todo mundo vai começar a saber Por isso que você vai contar só pro seu pai Você precisa contar pro seu pai Isso é um assunto muito sério Ah, Lug Não Sim, você precisa Ah, e o meu Lug é muito legal, né? Olha isso É legal, mas você precisa contar pro seu pai Ah, você vai Não vou contar Ai, eu tô falando que você precisa contar pro seu pai Eu tô falando sério Não é brincadeira dessa vez Não é só um negócio normal Não é uma discussão normal Você realmente precisa mostrar pro seu pai Ai, tá bom Eu falo pra ele Mas me dá uns dias pra me preparar Quantos dias? Ah, sei lá Talvez uns três meses Três meses? Você disse alguns dias? Então, pra me preparar Não é fácil contar Não, você precisa contar agora Sabe quantas letras tem na palavra Na frase? Eu capturei um lendário, pai É cada letra é um mês Mas dá mais de três É, eu ia mal nas aulas de matemática Você precisa contar pro seu pai Ai, meu Deus Eu vou chorar Não chora Calma, calma, calma Ó Vamos lá em casa A gente vai dormir Lá não tem ninguém Amanhã a gente acorda E eu penso em falar pra ele Pode ser Você me promete? Você tem que me prometer Então vamos Ai, meu Deus do céu Você é muito chata Que esse negócio de contar pro meu pai Eu não preciso contar pra ele Mas é que você precisa Isso é um assunto muito sério Eu não sou a criança Que vai controlar o lendário Você acabou de controlar o lendário? Como assim? Você me fala que não é a criança Que vai controlar o lendário? Não é a primeira vez Que um humano pega um Lugia Que é amigo de um Lugia Você é uma criança Mas eu e o Lugia são um amigo Meu Deus O que? Você precisa contar pro seu pai Eu tô falando Ai, meu Deus Você tem que contar Tá, eu vou contar Mas não hoje Não hoje Porque seu pai não tá em casa, né? Tá, eu tenho que te contar Um segredo também, Blony O que? A gente vai mudar dessa casa, sabia? Por que vocês vão mudar? Ah, minha mãe e meu pai Compraram uma casa nova Pra você se proteger? É Onde que é? Aqui Do lado? É Mas se não a gente vai morar aqui Qual que é a diferença dali pra ali? É, meu Eu falei a mesma coisa pra minha mãe Mas ela é meio louca Se bem que tem algum sentido isso Ah, não Mais um com sentido Ué Ai, eu vou dormir Eu vou dormir Meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu Tá Amanhã cedo A gente conversa Tá Boa noite Boa noite Ai, tem que contar Esse negócio de lindar Meu pai Oi Oi Tudo bem? É Eu tô bem O que você quer aqui? Nada Tá Ai, tá na hora de treinar Ei, 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 ei Ai, eu vou ir treinar já Mas agora? É É, já é cedinho Eu tenho que treinar Eu tenho que te falar um negócio Eu tinha esquecido O que? O Clement fez isso aqui pra você Evolver esse ficacho Nossa, mais poder Eu tô ficando muito forte Ei, não se ilude com poder não, hein Eu sou muito poderosa Por que você tá diferente? Eu não tô diferente Você tá assim? Eu não tô diferente Você tá assim? Por que eu tô diferente? Não sei Você tá diferente Eu preciso treinar, Bonnie Eu vou ser A pessoa que vai salvar esse mundo É Você tá muito diferente Por que? Você tá percebendo O que? O que? Nada, deixa Ai, você é que tá diferente comigo Ai, meu Deus do céu Tô diferente Só porque eu quero treinar Só porque eu quero salvar esse mundo Então agora é a hora do Pikachu evoluir E se tornar um Raichu Ha, 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 ha Ha, 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 ha Você tá sempre